Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson. Bom, estou aqui na saga de conseguir meu primeiro personagem dourado no Hearthstone, e falta apenas uma vitória, estou com 499, vou até mostrar aqui, vou até deixar aqui aberto o deck tracker, para vocês estarem também vendo qual é o meu deckzinho, está aqui, está aqui, 499, então vamos ver, vamos transformar aqui o nosso querido amigo Paladino no nosso douradinho, então vamos ver, ranqueado aqui, vamos lá torcer para que eu consiga aqui, não foi tão difícil viu, tudo bem, são 500 vitórias, são bastante, é que eu jogo há algum tempo, mas nos últimos dois meses mais ou menos, estou me dedicando mais ao jogando Hearthstone, quem me conhece sabe que eu jogo muito Diablos, então Diablinho lá que eu jogo bastante, deixa eu ver aqui se eu consigo deixar para vocês, não apareceu na tela? Eu queria mostrar para vocês a tela, não... Ah, tudo bem, vamos lá Paladino contra o Paladino, né? É, rapaz... Aqui eu vou estar precisando... Preciso das minhas cartinhas mais baixas aqui Paladino vs Paladino, aqui o pau vai comer, rapaz... Não é... é, minha mão veio boa, tá? Se pensar... Se pensar... Ok... Apresentando-me para o serviço Pensando que ele vai... Tem que fazer uma troca Tô pensando aqui que deve fazer, galera Bateu, bateu... Uh... Mas é isso aí, não... Não sei se adianta muito ou não É, o cara vai ser... Não é o certo, tá? Mas... Eu tenho que ter uma resposta na mão dele Ah... Não é... Eu não pensava isso, mas... Ok... Fé nas cartas, né? Eu tinha isso aqui, tá vendo? Pera... Essa... A minha intenção Boa 2, 4, 6 Ele limpa a mesa e perde a mesa dele inteirinha Ok... 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 Eu continuo uma coisa aqui ainda... Tá uma boa mesa, né? 3... 6... Ah... O meu balabarista tem que falar vivo Pra eu ter a chance de ganhar Ah... Tá, tudo bem Vamos esperar o que tinha essa carta aí Apresentando-me para o serviço Mesmo assim ele... Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Você vai ter que perder tudo isso Você vai ter que perder o malabarista? Não é uma boa pra você É... Sendo que eu tenho mais um malabarista ainda, né? É... Sua magia não saltará Arrebentando-me para o serviço Um 4 ali na mão, né? A luz fenece Mas nós flutaremos Ok... Tá difícil aqui, hein? Mas... Espera nas cartas Apresentando-me para o serviço Nossa Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Mano, cara Só tem um... Dois Conegando-me para o serviço Desliga-me para o serviço Aquele 2 daniária que está me arrebentando né? Esse cara deu um pouco de sorte também aqui. Você deu um pouco de sorte, filho. Um pouquinho de sorte. 3,6. 13, 3,6,9. Não deu esse aqui. Existe aqui? Sim, conselhos. Poxa, que pariu. Não foi essa. Droga. Vamos lá de novo. Que saco meu. Agora os paradinhos estão usando aquelas cartinhas de 2 daniária. É o segundo que eu pego que tem esse daniária. Isso me arrebenta. Vamos lá, continuar aqui. Mas não tinha opção. Ou tinha. Nossa. Nenhum desses aqui. Eu tenho que ser muito agro contra o... Vamos lá, gente. 1 e 1. Tô no 3. 1 e 1. Tô no 3. 1 e 1. Tô no 3. 1 e 2. 1 e 2. 2 e 2. Vixe, eu não esperava que tivesse essa carta. Apresentando-me para o serviço. Era uma vez. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 2 e 3. 1 e 2. Você já tira o dragão da mão dele, né? Que aí é uma carta que vai ter que dar dano. 1, 2, 3 Boa, Dan, boa Boa, que você não vai conseguir dar o seu 3 da minha área Preciso pensar Aí, Mr. Robot T Tá difícil aí, né? Tirei sua cartinha que você não imaginava Vamos ver o que eu faço aqui Eu posso também aumentar o dano no meu... Dois da minha área? Ah, meu Deus, que filho da puta Essas cartinhas, né? Minha mão, né? Apresentando-me para o serviço Nada de pegar mais Vamos para nós O senhor já foi do saco, filha Vamos lá Já foram os seus 2 da minha área Que corno, meu Eu sinto essas bosta de carta Apresentando-me para o serviço Se os dois provocaram, estava aí, né? Ok Você fez besteira, cara Vou aproveitar que você fez besteira Que agora eu vou conseguir fazer alguma coisa Você tem que tirar Você não vai ter mais para provocar, né? Chega, né? A luta Silence Só silence? Pode subir? O que você tem? Continua tendo... Pronto Se ele não limpar a minha mesa Eu tenho uma chance aqui Para brincar um pouco 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai para 14 4, 8 Não estou mal Não estou mal Né? Eu não estou mal Fúria dos ventos 4 danos, 4 danos, 4 danos, ganho o jogo Vou ter que fazer isso aqui Infelizmente A luta A luta A luta A luta A luta Dá um tempo aí, que eu estou pensando aqui 14 Se você pôr uma carta forte, eu consigo destruir Se você der 2 de ano diária Isso não vai adiantar muito não para ele Custo 8? Mesmo com um tout? Isso aí não adiantou para você É isso aí gente É meio difícil Mas Agora aqui são as 500 vitórias Com o nosso querido amigo Paladino Vamos ver com onde vai estar 500 vitórias É isso aí Transformation em Dourado É isso aí Agora ele ficou The best Aí fica o Paladino De respeito Rapaz De respeito É isso aí gente Conquistei aqui Nossa 500 vitórias Com o nosso querido amigo Paladino Que agora O bicho ficou invocado É isso aí Você vê que o primeiro jogo ali Foi Perdi Por causa daquela Queridane área Do próprio Paladino Mas aqui consegui Né? Ficou bacaninha Né? Ó Tem uma animação aqui Que vale a pena A Blizzard tem umas animações Muito bem feitas Né? Então essa aqui é A vitória Número 500 Com o nosso querido amigo Paladino É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Né? E agora Vou jogar com Com o Paladino De respeito Olha lá Vitórias 500 Silver É isso aí pessoal Até a próxima Essa aí foi Impactada Mas deu certo Valeu pessoal